Olá, para todo mundo que assista esse vídeo, hoje aqui vamos continuar e aqui do Apple Snow Caps 2, a fase de gelo do jogo, vamos lá então, o Senado partiu, o Senado partiu, bem louco, bem louco os esquemas aqui, então vamos lá. Tá, essa fase aqui tá meio bizarra, vamos ver, nossa senhora, travou um monstro aqui, que isso, será se foi do jogo, se foi no meu computador, me deu uma bugada monstro aqui, tá, nossa, esse detalhe aqui é muito maneiro, eu joguei esse jogo há muito tempo, nem me lembro mais, nem lembrava que tinha esses detalhes de neve, Ai caramba, o maluco tá tacando, sai daqui, cara fica tacando gelo em mim, meu, caramba, sai, é as ideias, eita, ui, não quero falar com bandeirantes, esses tudo bandeirantes, tudo bandeirantes, as nerds acabados. Tá, ou entram no cano ou não entram, deixa eu salvar aqui, vamos entrar aqui pra ver como é que é, como é que é, adentrando o cano, ah, só tem um negócio de save aqui, por isso que ele mandava entrar, né, nada de interessante aqui dentro. Então vamos continuar aqui, então, nossa jornada, nossa, cidade de pallet, cidade de pallet, jogar pokémon go, ai, tá, tem uma planta aqui, só tem um jeito de tirar ela do caminho, Hum, e esse não é o jeito certo, provavelmente, hum, como tirar essa planta do caminho, eu não sei, ela não morre com nada, aparentemente. Opa, uuuh, tartaruga, yes, aí, só que eu não tenho a chave, beleza, eu quebro o negócio, mas não tenho a chave, ok, mas vamos já salvar aqui, né, vai que eu acho a chave em algum lugar aqui, tá, ele tá perdido em algum lugar. Ahn, deixa eu ver aqui, ah, não, ah, ele só me congela, ele não faz nada demais, beleza, então, se quero é pior, o efeito das dorgas aqui, ei, congelei, sai daqui, bicho feio, ninguém te quer não, rapaz, tá loucão, realmente achou que alguém ia querer um bicho como você, você é, você é mó lixo, rapaz, morre aí. Ô, senhor, aí, toma aí, ó, rodo, toma o rodinho aí do bloco, tá, ô, aqui eles não dão pra matar não, tá, eu não achei a chave, a chave não tá por aqui, então, a chave tá mais pra trás, tá por aqui não, voltar tudo aqui, hum, caramba, viu, não dá nem pra voltar direito, toma. Beleza, beleza, buraco tá aberto, só preciso achar a chave, cadê a chave, ah, putz, tem que salvar mais lá perto, ah, o computador tava rodando lisinho até agora, aí eu começo a gravar um negócio que trava tudo, né, como se tivesse alguma pedra em cima do computador. Que lixo, esse computador aqui, ele nota 10, né, ele roda mar, mas não roda Minecraft, ok, ok. Vá em frente, computador, seja feliz, meu, Deus te ajude, se você for até o computador, então ninguém vai te ajudar não, além de você mesmo, porque você já sabe defender do computador pra ele se ajudar, esse computador aqui, ele não ajuda ninguém, velho. Aí, morreu, morreu um já, cadê a chave dessa desgraça? Quero achar pra estar em secreta, que é isso que a gente gosta de fazer. Opa, opa, acho que achei, viu, eu acho que eu achei, se eu for eu vou, é, peguei a chave, rapaz, ah, moleque, tá achando que nenhuma chave escapa de mim, não? Então, coloco a chave no buraco e falo pro leão seu, ai, ui, anel, chave volta aqui, é o leão do canal do monarque. Ah, hum, o monarque do coisa de nerd, vamos lá. Fecha aí a chave, tá, onde que eu vou? Tá, eu catei o caminho aleatório aqui, quer dizer, caminho aleatório não, caminho alternativo, né, seria Apple Snow Caps A. Só que eu vou pegar o caminho verdadeiro primeiro, né, bora lá, pegar o caminho verdadeiro. Opa, ô, caramba, não, senhor, agora trava tudo, né, quando aperto esse F3 aí fica tudo travado, caiu o FPS que é uma beleza, viu. Ó, filha da mãe, sai daqui, sai de perto de mim. Caramba, viu, caramba, mas eu sou muito bom, viu, pelo amor de Deus. Ó, sai. Ruim do Mario World, é isso aí, quando você tá com a flor e encosta em qualquer bicho, você já vai pra sua forma pequena, né. Nos jogos de hoje em dia aí, você... Quando você encosta, quando você tá com a flor e encosta em alguém, você vai pra sua forma anterior, que é a do cogumelo. Aqui não, você já cai direto pro pequeno, né. Os caras não dão nem tempo de você voltar pra primeira forma, a forma anterior. Tipo, você... Tomar um soco e você voltar a ser criança, né. Você é adulto aí já, aí você toma um soco na cara e volta a ser criança, né. Apesar é que na vida real isso seria um método útil aí, né, pra quem já tá velho, é só dar um soco que volta a ser criança, mas pelo amor de Deus. Ou você encosta, né. Se a pessoa for minimamente que nem o Mario, você sai e você ralar na pessoa e já era, a pessoa já vira criança. Brincadeira de criança é brincadeira de satanás. Eu não sei mais o que eu tô falando. Toma aqui, ó, pulada no casco. Pulei no seu casco, meu amigo. Ah, tem um loucão ali. Vem cá, doido. Nossa senhora, eu errei ainda. Mas esse aqui é bom, hein. Ô, esse aqui é bom, hein. Sai. Sai, bicho. Entra no cano aí, adentra no cano de novo. Temos aqui... Ah, só o final da fase. 19. 19. Inclusive, tá faltando umas fases ali, né. Mas eu não sei como chegar ali. Vou na Apple Snow Caps A primeiro. Que eu não sei. Me parece ser um pouco mais amigável. Vai saber. Música louca. Ai, caramba. Sai fora. Essa música parece que tava um pouco bugada por... Pra estar no Mario World. Eu não sei. Não sei se a música consegue... Ficar no Mario World. Ela parece um pouco diferente da versão original. Ai, ai, sei. Oh! Tá. Beleza. Beleza. Tá, tem um... Eu... Eu não sei. Eu tô... Eu tô jogando uma hack agora. Só que eu não tô gravando o vídeo, né. Eu tô jogando primeiro pra ver se tá 100% ali, né. Tá pra jogar. E essa hack aí é o Sr. Wilson. Super Sr. Wilson, meu. Ai, caramba. E, gente... E, nossa, essa hack do Sr. Wilson é difícil, hein. Obviamente é feita pra um BR, né. Sr. Wilson também é BR, eu acho. Fala em português, pelo menos, né, mano. Não sei se ele nasceu aqui nos BR, meu. Não manjo. Pra quem não conhece o Sr. Wilson, aí é o... Aquele canal colônia contra... Ai, mano. Morri de besta. Aquele canal colônia contra a... Ataca. Aí, foi. Nossa, senhora. Sai. Não dá pra entrar? Não dá. Eu não sei porque quando eu era... Quando eu era menor, eu tinha muito medo quando o Mario morria no Mario World. Ele ficava com essa cara aí de... Ficava com esses olhos... Bizarro aí. O cara ficava... Com tudo... Com o rosto vermelho, como se tivesse tomado um tiro no olho. Aí, ó. A cara dele aí de satânico. Esse Mario é satanista. Não confiar nele, não. Que o bicho é ruim. Beleza. Legal que... Esses jogos não usam a música original do Mario World, né? Isso ajuda bastante pra fazer vídeo disso daqui. Inclusive, é por isso que eu... Que eu nunca mais fiz... O... Nos vídeos de Mario World, né? Porque, pelo amor... Entendo... Tenho medo da Nintendo explodir meu canal, né? A Nintendo... A Nintendo... A Nintendo se quisesse, ela queria... Ela ia explodir meu canal inteiro, né? Independente do que eu estou fazendo, a Nintendo ia simplesmente acabar com o meu canal. Isso não seria muito legal pra mim. Porque eu... Gosto de gravar vídeos. Isso aí meu canal já era, né? Eu vou gravar vídeo... Se já o meu canal não é lá muito conhecido, imagina se... Se eu perder o canal no YouTube. Aí eu vou gravar vídeo só pro... Zezinho Fantasma, né? Ah, putz. Caramba, essa parte aqui tá difícil, hein? Caramba. Ô louco. Essa é elétrica e tudo mais, né? Olha. O que que dessa fase... Aí, parou. Meu Deus do céu. Que fase do satã. Olha isso. Caramba. É muito escorregadinha essa porcaria. Eu tô clicando os botões errados aqui. Que eu tô usando o F2 pra salvar e o F4 pra dar load, né? Só que às vezes eu confundo os botões, né? Aí já... Ai, ai, ai. Eu confundi. Aí acontece aquele... Aquele típico lá, né? Saiu lá morrendo. Ô caramba. Puta. Tartaruga lixo. Sai daqui. Nããã. Aí. Ô. Putz. Caramba. Tenso. Vai. Aí. Foi. Ah, lá vai as serras elétricas, né? Ah, pelo amor, né? Ô louco. Sai. Aí. Não termina nada. Ui. Foi. Terminou a fase. Nem marquei o timer dessa porcaria. Beleza. Devia ter marcado o timer desse lixo, eu achei. Peraí. Eu vou ver aqui um subagulho bem louco. Hum. 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 Interessante. Bom. É. Então o vídeo vai ficar por aqui mesmo. Não marquei o timer. Acho que talvez seja curto ou grande. Não tenho a mínima ideia do tempo. Bom, eu já fiz duas fases, então... Fica o próximo vídeo. Falou. Fui.